Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica 1, 2, 3, 4 Música Olá você é meu internauta aqui, Iago Lázaro Diretamente do Centro Catequético de São Miguel das Matas Falando com Celso, Luiz e Marcos Drum Eles que são representantes do projeto AME Arte, Música e Esporte, não é isso? E eles trabalham com música Celso é professor de música aqui em São Miguel Há mais de 9 anos nesse projeto E Marcos Drum um pouco mais recente Celso, gostaria que você falasse um pouco da importância desse trabalho Bom dia Trabalhar com música é prazeroso demais Estamos caminhando para 10 anos já de projeto Agradecer primeiramente já a Secretaria da Educação A Prefeitura pela parceria E a importância é a valorização da música na vida dos jovens Das crianças, dos adolescentes A música tem esse poder de envolver, de educar, de disciplinar Então é muito gratificante trabalhar com a música E assim, está tirando a criança de estar na rua Fazendo alguma coisa errada Ou adolescente, ou jovem Então é uma opção muito válida O projeto de música É sucesso, graças a Deus E as crianças amam e gostam de estar aqui com a gente Fazendo a arte da música Fala agora com o Marcos Marcos, fala aí Como você se sente Passando o seu conhecimento para essas crianças? Bom dia Assim, sempre prazeroso para mim Passar os meus conhecimentos Poucos conhecimentos Porque ao longo da vida a gente vai desenvolvendo os novos conhecimentos Sempre importante É um prazer sempre para mim Estar passando Me esforçando ao máximo Assim, juntamente com os alunos de mandadas Para a gente fazer o melhor possível Se apresentar E futuramente, quem sabe Seguir nas baterias Referências Conforme a dedicação de cada um deles Celso, agora falando Em questão de evolução Como funciona a evolução dessas crianças? Eles começam com músicas mais fáceis Obviamente Depois vai pegando mais difícil Mas você percebe Um talento específico Para seguir Essa carreira de músico futuramente Em muitas crianças? Sim, com certeza É impressionante A questão do dom Tem crianças que tem o dom E está lá escondido E eles não sabem Quando se depara com um projeto desse Aqui nós temos as oficinas de flauta De violão E também de bateria Com o professor Marcos Tem alunos que nunca fez aula de música Quando chega aqui Que você passa o instrumento Parece que o aluno já tocou o instrumento Então, assim É uma coisa Que a gente fica assim Às vezes Surpreso Então, assim É muito gratificante Ver esses alunos Aprender A arte da música A gente vai ensinando O pouco que a gente sabe Também a gente aprende com eles E é isso Essa troca de conhecimentos Não tem palavras para falar Cerca de quantos alunos Você ensina hoje? Bom, o total aqui Entre bateria, flauta e violão Estamos somando uns 250 aproximadamente Juntando os dois turnos Fora a zona rural Que também atendemos E temos mais outra quantidade maior lá Que chega mais ou menos De uns 120 a 130 alunos Levando em conta Os anos anteriores Que você trabalhou aqui Desde o começo Houve uma evolução Em questão de número? Sim, demais Esses dois últimos anos Cresceu bastante Que as salas aqui Estão ficando apertadas Graças a Deus Isso é muito bom O projeto A bateria Veio mais recente Não é isso? Quanto tempo Você ensina a bateria Aqui com o Celso? Na verdade Iniciei esse ano Desde já Agradecer A Secretaria de Educação Como o Celso assim Abordou A Secretaria de Educação E a Prefeitura Pela parceria Então Assim A gente Deu início esse ano Com o convite de Celso Que eu confio Na minha pessoa No meu trabalho Para poder estar aqui Ensinando os alunos Os alunos Que escolhem o instrumento Que querem tocar E todos Pegam um pouquinho De cada instrumento Assim Nós passamos Nas escolas Divulgando o projeto E convidando os alunos A opção De escolha deles Eles escolhem Se querem bateria A flauta Ou violão Alguns alunos Que a gente vê Que tem aquele dom Mesmo Que quer aprender Não só a flauta E o violão A gente abre aquela exceção Para ensinar Tanto o violão Como a flauta E também a bateria Então a opção Vem deles Agora Levando em conta Que a gente está chegando Na época junina Na época do São João E você também Faz parte de uma banda Não é isso? Agora fala um pouco Dessa invasão De outros estilos No São João Que deveria ser Especificamente Voltada para as bandas De forró A música Daquele forró Pé de Serra antigo Como você vê Como você Fazendo parte De uma banda De forró Pé de Serra Encara isso? É isso Eu sou Dos caçulas do forró A gente já tem Mais de 14 anos De estrada E assim Alguns anos A gente vem Perdendo um pouco Com isso As bandas De sertanejo Vem tomando conta Do São João Eu gosto muito Mas às vezes O forró Pé de Serra Está ficando Um pouco de lado Então assim A questão Do tradicional São João Que todos gostam De dançar Aquele dois para lá Dois para cá Aquele forrózinho divertido É o forró Pé de Serra Então assim Eu vejo Que algumas cidades Ainda estão Mantendo Tanto o forró Pé de Serra Como o sertanejo Mas algumas Outras cidades Vêm se perdendo Então assim A gente pede Que não deixe acabar A tradição do forró Pé de Serra Você acha que deveria ser Mais voltado Unicamente para o forró No caso Porque em geral Essas outras bandas De sertanejo Até mesmo O Arrocha Toca todo ano Com certeza Como você falou O ano inteiro O pessoal está tocando O sertanejo Não tem aquela data Específica para o sertanejo E o forró sim O forró é mais A época junina Então a gente fica Até um pouco assim Preocupado De aqui a uns anos O forró Pé de Serra Ser esquecido Mas eu acredito que Se Deus quiser Não vai acontecer isso Falando agora Com o Marcos Sobre o futuro dele Que ele ainda é muito jovem É um músico muito talentoso Marcos Você tem projeto De participar de uma banda Quer dizer Você já Trabalha com a Romano 5 Não sei se trabalha ainda Mas tem um projeto novo Vindo aí Olha Assim A Romano 5 É a remanescente A banda remanescente Que eu faço parte Já há muitos anos Banda de reggae Agora nesse São João Eu vou me apresentar Com o Cauã Martins E também um projeto Sertonejo mesmo Nesse São João Para a gente poder Dar alegria Para o povo aí Mas é sempre Muito bom Para mim Muito gratificante É um momento único Um momento ímpar Mesmo Em minha vida É Eu agradeço aos dois Pela entrevista Muito obrigado Marcos Muito obrigado Celso Agora eu gostaria Que vocês deixassem Uma mensagem Para os alunos Que vocês ensinam E também para Aqueles alunos Que querem participar Do projeto Isso Mais uma vez Eu gostaria de parabenizar A Prefeitura De São Miguel das Matas Em nome do prefeito Zé Renato Da Secretaria de Educação Em nome da nossa secretária Virgínia Baixos Pela confiança Pelo apoio Pelo incentivo A esses jovens Dessa comunidade Dessa cidade Eu gostaria De convidar Aquele que ainda Não veio pro projeto Venha conhecer Nós estamos Com a superlotação Daquele jeito Mas sempre tem Uma vaga Para mais um E aproveitando O espaço Gostaria de convidar A vocês Para o aniversário Da cidade Dia 8 Onde os meninos Vão apresentar Os meninos Do projeto Aqui da flauta Violão e bateria Será logo após A missa No sábado E deixe Essa palavra De incentivo Que venha conhecer O nosso trabalho Aqui de perto Quem ainda não veio Como Celso falou Dia 8 Todos presentes Por gentileza Na praça Onde a gente Vai estar fazendo Apresentando Na verdade O nosso projeto Mais uma vez Aqui na cidade A todo o núcleo De educação Muito agradecimento A todos E uma frase Que eu vou deixar Para os alunos Para todos É que Nunca Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Essa é a frase Que eu deixo aqui Para todos Internautas Muito obrigado Celso Mais uma vez Muito obrigado Marcos Mais uma vez E é isso aí Amigo internauta Ficamos por aqui E até a próxima E até a próxima